A CIDADE NO BRASIL 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 Cheirando a flor, cheirando a flor Nossa intimidade inteira, madrugada é o meu Sonhando, ligado na estação Cheirando a flor, cheirando a flor Nossa intimidade inteira Quero ver nas palminhas, todo mundo vai! Não dá pra me sustir na tentação Teu enjuízo em meu coração Esse sangue cheio indo te brilhar Me faz sonhar É lindo ver você, adormecer E despertar nos netos do prazer Pra gente não ter a hora de jogar Pra se amar É lindo que vem ver Eu só tenho amor, a barra do queimar É lindo, é lindo Eu vou ficar aí, que eu te ligar É lindo, eu só tenho amor, a barra do queimar É lindo, é lindo É lindo, o banho de carinho que traduzta Eu quero ver vocês Com meu coração santa, então é namorado Viva aqui no sofá, já mas não é pecado Só sei que navegando eu vou Virem as imagens e gozas Gostou que eu ia poder gostar Essa paixão Chegando a cor, chegando a cor No sentimento de amor Não dá pra resistir Chegando a cor, chegando a cor No sentimento de caro Quero ver a galera Todo mundo nos palminha, vai Não dá pra resistir É lindo, eu só tenho amor, a barra do queimar É lindo, eu tenho medo O banho de carinho que você me dá É lindo, eu tenho medo Eu só tenho amor, a barra do queimar É lindo, eu tenho medo O banho de carinho que traduzta Quero ver nós com a minha de novo, vai É lindo, eu tenho medo É lindo, eu tenho medo É lindo, eu tenho medo Meu banho de carinho que você me dá É lindo, eu tenho medo Tchau, tchau